O túmulo onde estava o corpo do Senhor Jesus está vazio. Três dias depois da sua crucificação, Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele quer entrar na tua vida. Jesus disse... Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quase dois mil anos se passaram desde que Jesus ressuscitou. E Ele está vivo hoje e é a maior e mais poderosa influência no mundo. Os governantes orgulhosos de então viveram e passaram à história. Soberanos, cientistas, pensadores e até teólogos existiram e morreram. Mas Jesus vive ainda hoje. Ele é uma pessoa única. Nunca existiu alguém como Ele. O Seu nascimento foi ímpar. A Bíblia ensina que Ele nasceu de Maria, uma virgem. A Sua vida foi sem igual. Foi caracterizada por um poder divino. Ele viveu uma vida sem pecado, santa. E fez grandes milagres que já mais homem algum fez. A Sua mensagem foi única. Ele oferece amor, perdão e uma nova vida a todos os que o receberem como Salvador e Senhor. Por onde quer que a Sua mensagem chegue, nova vida, nova esperança e novos propósitos nascem. A Sua morte na cruz foi sem paralelo. Há dois mil anos atrás, o Deus do Universo enviou o Seu único Filho, Jesus Cristo, para ser sacrificado pelos pecados da humanidade. Ele morreu por si. A Sua ressurreição foi um ato único, três dias depois da Sua morte. Foi o acontecimento mais notável da história do mundo. Jesus ressuscitou dos mortos. O Seu nascimento, a Sua vida, a Sua morte e a Sua ressurreição provam que Jesus é exatamente o que Ele afirmou ser. O Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Este mesmo Jesus Cristo está vivo hoje. Ele quer entrar na Sua vida, perdoar os Seus pecados e dar-lhe a capacidade de viver uma vida abundante. Escuta as Suas palavras. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz, Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Também diz, O salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Jesus morreu, Ele sofreu em si mesmo o castigo dos nossos pecados. Agora, hoje mesmo, Ele está pronto a entrar na Sua vida. Para experimentar o seu amor e o seu perdão e para receber a vida eterna, deve recebê-lo como sendo o sacrifício de Deus pelos seus pecados e deve convidá-lo a entrar na Sua vida pela fé. Se este é realmente o desejo do seu coração, pode fazer uma oração expressando a fé em Jesus Cristo e Ele entrará na Sua vida. Sugiro-lhe esta oração. Senhor Jesus, Eu preciso de Ti. Agradeço-Te por teres morrido na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e recebo-Te como meu Salvador e Senhor. Toma conta da minha vida e faz de mim a pessoa que Tu queres que eu seja. Amém. Se esta oração expressa o desejo sincero do seu coração, faça esta oração agora mesmo onde está. Ora em silêncio depois de me ouvir. Uma frase de cada vez. Senhor Jesus, preciso de Ti. Agradeço-Te por teres morrido na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e recebo-Te como meu Salvador e Senhor. Toma conta da minha vida e faz de mim a pessoa que queres que eu seja. Amém. Agora que fiz esta oração pela fé e que convidou Jesus a entrar na sua vida, pode ter a certeza que Ele entrou em si porque Ele prometeu que o faria se o convidasse. Pode também ter a certeza de que os seus pecados estão perdoados, de que há um Filho de Deus e que tem a vida eterna. Se queres experimentar a vida abundante que Jesus prometeu, fale com Ele todos os dias em oração. Descubra os seus planos maravilhosos para a sua vida lendo as Escrituras. Reúna-se com outros que o amam e o seguem. Finalmente, lembre-se sempre das suas promessas divinas. Nunca vos deixarei sós. Estarei convosco todos os dias até ao fim dos tempos. terça. Tchau. Tchau. Obrigado.